Música Quando o beribão chama, vamos vaziar, ô ô ô, quando o beribão chama, vamos vaziar, ô ô ô, A capoeira divina, abaixo do coração, ela tem sangue na neia, A capoeira divina, abaixo do coração, ela tem sangue na neia, A capoeira divina, abaixo do coração, ela tem sangue na neia, A capoeira divina, abaixo do coração, ela tem sangue na neia, sentimento e emoção, Música 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 Música